E aí galera, que sou o Felipe Brasil Game, tamo aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, essa vez pessoal, um vídeo de última hora aí, eu acabei de chegar aqui, fui só vendo no Twitter, já fui gravar agora. Bem pessoal, foram reveladas duas novas armas que vão ser lançadas aí pro Advanced Warfare, né? O Advanced Warfare, vocês sabem, né? Sempre uma hora ou outra aí, a Sledgehammer revela alguma arma que vai ser lançada pro Advanced Warfare aí via DLC gratuitamente. E dessa vez serão lançadas, né? As armas da vez aí vão ser a MP40 e a M1911, ou M1911, enfim, como vocês queiram chamar. Bem, vamos lá, né? Primeiramente a Sledgehammer falou que essas armas serão lançadas aí no dia 29 de setembro, ou seja, falta pouquinho, né? Hoje é dia 22 de setembro, então falta pouquinho, vai ser na terça-feira que vem, daqui a uma semana então. E bem, vamos começar falando sobre a MP40, né? A MP40 é uma submachine gun, ela apareceu a primeira vez, foi no primeiro COD mesmo, né? Nos CODs antigos, ela sempre tá nos CODs antigos, sempre. O último COD que ela apareceu foi o World at War, né? De 2008. E ela tá voltando agora, né? Ela vai tá na classe de submachine guns e vai ser naquele esquema lá, vai chegar o dia, mas você não vai ter a arma direto. Você vai ter que conseguir a arma em um Supply Drop ou em um Advanced Supply Drop, pra aí sim poder jogar tanto com a arma que você conseguiu, como com a arma padrão. E também tem a M1911, né? A M1911, ela apareceu bastante nos CODs antigos, ela também apareceu... Ah, ela apareceu em bastante CODs, a M1911, né? A pistolinha, ela apareceu, acho que foi no COD 4, no World at War, no Beyond 1. Isso sem falar que ela é a primeira pistola dos zombies, né? Então ela já apareceu bastante aí em muitos CODs, a M1911. A M1911, uma coisa interessante, é que ela é a primeira arma dessas aí que vem por DLC grátis do Advanced Warfare, ela é a primeira arma secundária que vai vir, que ela não é primária, é uma pistola, né? Então ela vai cair no negócio de secundárias. O que deve-se saber também é que tanto a M1911 quanto a MP40, cada uma delas possui 4 variantes. Vai ter 4 variantes da MP40 e 4 variantes da M1911. Então elas vão ser lançadas aí no dia 29 de setembro para o Xbox One e provavelmente daqui a um mês aí vai ser lançada aí pra PC e pra Playstation 4. E, bem, óbvio, né? Se sabe, se sabe, se sabe, já tô cansado de saber, não vai ter pra antiga geração. Xbox 360, Playstation 3, não vão ter, nunca tem as armas e dessa vez não vai ser dessa vez que vai ter. Pois é, se alguém aí quiser saber a minha opinião sobre esse assunto, eu vou deixar uns vídeos aí na descrição. Mas, enfim, então é isso aí, galera. Eu acho que era mais isso, o vídeo foi bem rapidão, né? Mas era mais pra eu poder falar isso pra vocês. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.